Estamos de volta para falar sobre a cartilha do ciclista que será lançada hoje no Dia Mundial Sem Carro. Vamos conversar mais uma vez com a repórter Luana Karen, que está no Ministério das Cidades em Brasília, onde será o lançamento da cartilha. Luana? Daniela, eu estou aqui com a cartilha do ciclista. A publicação tem 63 páginas e traz informações sobre as vantagens de se usar a bicicleta. Como o fato de que a bicicleta ocupa menos espaço nas vias, é um meio de transporte sustentável e que muitas vezes chega mais rápido que o carro no seu destino. Os benefícios também para a saúde do ciclista são consideráveis. A cartilha também traz informações sobre itens obrigatórios e acessórios que aumentam a segurança do ciclista. Dicas para pedalar mais tranquilo, além de informações sobre sinalização e as regras para andar nas cidades, como não pedalar nas calçadas e, em caso de passar na faixa de pedestres, descer da bicicleta e atravessar caminhando. Essa cartilha também vai estar disponível na página do Ministério das Cidades na internet. A coletiva deve começar em instantes. Algumas autoridades já estão posicionadas, aguardando apenas a presença do ministro das cidades, Gilberto Kassab, que vai lançar a cartilha do ciclista e o manual cicloviário, que vai ser feito, vai ser elaborado para uniformizar a sinalização das ciclovias em todo o país e deve estar pronto até o começo do ano que vem. A gente volta com você, Daniele. Obrigada, Luana, pelas suas informações e também pela cartilha, por mostrar a cartilha do ciclista para a gente. Daqui a pouquinho a gente vai saber mais detalhes sobre essa cartilha. Durante a participação do programa Cenas do Brasil, o secretário nacional de Transportes e Mobilidade Urbana, Dario Reis Lopes, explicou como o governo federal apoia os investimentos dos estados em mobilidade urbana. De quem é a responsabilidade de construir ciclovia? É do governo municipal? É do governo estadual? Tem uma atuação conjunta com o governo federal? Como é que funciona? A responsabilidade do sistema aviário urbano é da municipalidade. O que acontece é que a grande maioria dos municípios brasileiros não tem fôlego financeiro para fazer todos os investimentos considerados necessários. E aí vem se socorrer, vem buscar recursos no governo federal. Qual é a filosofia do governo federal? A filosofia está expressa na lei que estabelece a política nacional de mobilidade urbana. Então, fazemos investimentos, apoiamos investimentos que priorizem o uso do espaço urbano na seguinte ordem. A primeira prioridade é o pedestre, seguido pelo transporte não motorizado, pelo serviço de transporte coletivo, pela distribuição de carga e, por último, o transporte individual. Então, toda vez que o ente federado, quer seja o estado, quer seja o município, procura o governo federal através do Ministério das Cidades para fazer o investimento, a proposta que vem tem de ser compatível com essa priorização. Todos os grandes corredores nós procuramos, sempre que possível, dar o tratamento preferencial ao pedestre e depois ao transporte não motorizado. Na sequência, infraestrutura específica, às vezes segregada, às vezes não, para o transporte coletivo. Então, essa é a metodologia de ação do governo federal. Nós apoiamos os projetos que atendem a essa constituição. Muitos municípios, São Paulo é um deles, que têm fôlego para fazer investimentos próprios. Sorocaba é outro, Porto Alegre tem uma estrutura que foi feita pelo município, Recife tem uma estrutura que foi feita pelo município. Curitiba tem um plano, inclusive tem um plano cicloviário bastante consistente, parte foi feita pelo município e parte está sendo feita com recursos federais. Então, sempre que vem um projeto em que você tem essa priorização, você tem essas infraestruturas colocadas, seja pedestre, não motorizado e transporte coletivo, nós temos apoiado. Na questão do transporte coletivo, que a gente faz uma diferenciação em função da demanda para trabalhar com pneus, mas preferencialmente com trilho, porque ele é um transporte mais sustentável. E daqui a pouco a gente volta com mais informações. Continue com a gente, NBR e a TV do Governo Federal.